A paz do Senhor, muito boa noite, seja bem-vindo meu irmão, minha irmã, a nossa oração da noite Deste dia 19, 19, 19, 19 de março de 2021, estamos avançando com a graça do nosso Deus E eu espero que você também tenha vivido um bom dia, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família Te guardando, te protegendo, se você está enfrentando o coronavírus, está infectado neste momento Que a mão poderosa do nosso Deus te toque agora com cura, com libertação, com bênção sobre a sua vida Irmãos, ouçam com atenção a informação que eu vou dar agora Pois eu preciso e o Espírito Santo de Deus quer te usar para esse propósito A partir de domingo agora, de manhã, a oração da manhã, de domingo Manhã é sábado, tudo normal, sábado à noite normal também, nossa oração Domingo de manhã, a oração de domingo de manhã, eu farei uma sequência de sete vídeos Então é do dia 21 até o dia 27 Uma sequência de sete vídeos específicos falando da vitória de Jesus sobre a morte A gente está ouvindo falar tanto de morte nesses dias, gente E eu quero falar daquele que venceu a morte Então, eu quero que você compartilhe esses vídeos com o maior número de pessoas possível Ele estará disponível no meu Instagram também Você pode me seguir lá no meu Instagram, Pastor Luiz Lopes O meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo Lá no Instagram, o que você faz? Você compartilha com alguém Lá tem aquele aviãozinho, você pode mandar o direct para uma pessoa Ou você pode também, no comentário do vídeo embaixo Marcar a pessoa, então você digita lá Arroba Pastor Luiz Lopes, por exemplo Vem para mim Lógico que você não vai fazer isso porque eu que estou postando Mas você marca lá o seu amigo Marca uns 10, 12 amigos Para que eles vejam a mensagem E também estará no meu Facebook Meu Facebook, que também aqui na descrição desse vídeo Tem um link para você me seguir lá no Facebook Então veja, eu vou postar aqui no YouTube Domingo de manhã Essa série de pregações A primeira de meditações falando que Jesus venceu a morte São mensagens evangelísticas E eu quero que você seja usado por Deus Mas assim, para compartilhar por o maior número de pessoas possível Seja aqui pelo YouTube, seja lá no Instagram Ou seja no meu Facebook Será uma semana de evangelismo em massa Sabe? É uma oportunidade Nós precisamos falar que Jesus venceu a morte Então hoje, o que eu vou orar agora? Eu vou orar pedindo que esta semana evangelística De domingo até no sábado Então é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Sejam dias de grande salvação Porque as mensagens serão voltadas para isso E você vai compartilhar todos os dias com o maior número de pessoas 20, 30, 40, 50, eu não sei Mas aquelas pessoas específicas Sabe? Que Deus vai colocar no seu coração E nós vamos alcançar muitas vidas para Jesus Nesta semana que vai começar agora no domingo Deus pode contar com você? Então hoje eu vou orar por isso Pedindo que Deus abençoe esta semana, esta iniciativa E que o Espírito Santo use este canal, desta forma Para alcançar muita gente Muita gente, vamos juntos Senhor nosso Deus Pai, eu junto com os irmãos aqui do canal Vida Abundante Meu Deus Nós iremos, Senhor Compartilhar em massa Senhor, esta semana Falando sobre Jesus Que venceu a morte Senhor, estamos ouvindo falar tanto de morte Nos dias de hoje Mas nós precisamos falar daquele que venceu a morte Daquele que ressuscitou Daquele que está vivo E daquele que promete Que todo aquele que nele crê Ainda que morra Viverá Que poderoso é isso, meu Senhor Que poderoso é isso Deus, neste momento Eu apresento este irmão, esta irmã Que está aqui também comigo Orando junto neste momento Senhor, ela vai ser instrumento teu Senhor, ela não será Egocêntrica neste momento Mas ela terá uma atitude de amor E ela vai compartilhar com todos os amigos Com muita gente Para que eles saibam Em especial aqueles que não tem Jesus ainda Para que eles saibam que Jesus Cristo venceu a morte Senhor, compartilharemos nos nossos grupos No WhatsApp No grupo da família No grupo do trabalho No grupo da escola E Senhor, vamos insistir Para que as pessoas ouçam a mensagem Que Jesus Cristo está vivo E que Ele venceu a morte Senhor, usa esta pessoa com poder e com graça Senhor, se ela não tem este hábito Meu Deus Mova ela neste sentido Pois para isso ela é salva Para alcançar vidas Para produzir frutos para o Senhor E o Senhor está voltando E o Senhor quer encontrar uma igreja Que produza frutos O Senhor quer encontrar uma árvore Que dê muitos frutos, ó Deus Porque aquela árvore que não dá frutos O Senhor corta e lança fora no fogo Porque ela não serve para nada Mas meu Deus Aqui nós não temos este tipo de árvore Aqui nós temos árvores frutíferas E meu Deus Elas darão fruto E muito fruto Elas utilizarão, ó Deus Deste recurso Que está disponível E Senhor Dessas mensagens Que o Teu Espírito Santo Tem colocado no meu coração Com tanta ousadia Com tanta graça Com tanta assertividade Eu sei que o Senhor vai usar E eu sei que o Senhor vai salvar Centenas de pessoas Com essas mensagens Em nome de Jesus Eu Te peço Usa Senhor Deus A mim Usa essa pessoa Que ora junto comigo E a partir de domingo Senhor Ela vai Ouvir Ser alimentada E vai compartilhar em massa O Senhor estará disponível Aqui no meu Youtube Canal Vida Abundante Youtube.com Barra Canal Vida É Vida Abundante Em Jesus Ou Aleluia Estará disponível Também lá no meu Instagram No arroba Pastor Luiz Lopes Luiz 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 Lopes Pastor Luiz Carlos E também Meu Deus Estará disponível Lá no meu Facebook Senhor Usa tudo isso Para a Tua glória Para a Tua honra Em nome de Jesus Amém 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 querido irmão Querida irmã Aqui Na descrição desse vídeo Tem os links Do meu Instagram E tem o link Também Do meu Facebook Vamos evangelizar Pois Jesus Cristo Está voltando E nós Temos esta ferramenta Em mãos Que é o evangelismo E o Espírito Santo Vai alcançar vidas E aonde A morte Está sendo produzida Hoje Será produzido Vida A partir de domingo Porque Jesus Cristo Vai usar A mim e a você Para alcançar Muitas vidas É hora de evangelizar E nós vamos chegar lá Então ó A partir de domingo A oração Da manhã De domingo Será esta oração Que será postada Aqui no Youtube Será postada Também No meu Instagram E será postada Também Lá No meu Facebook E você vai compartilhar Em massa Com muitas pessoas Tá bom? Se você tiver alguma dificuldade Em compartilhar Aprenda Corra atrás Peça para o seu filho Te ajudar Para a sua filha Para o seu neto Para a sua neta Fala me ensina Eu quero mandar essa mensagem Aqui para muitas pessoas Como é que eu faço? E eles vão te ensinar E você vai compartilhar Tá bom? Fique na paz Deus te abençoe E até amanhã cedo Na nossa oração da manhã E até amanhã cedo